...e fazem a história do Téa Jornal. Diretamente do Centro de Televisão da Anhanguera, em São Paulo, SBT Brasil. Bem-vindo ao SBT Brasil. Uma década de informação. E é mentira, essa é a realidade do Rio de Janeiro, linha vermelha fechada. Vamos ver as principais notícias de hoje. O SBT Brasil está no ar. No conflito da Georgia, jornalistas na linha de tiro. Saúde. Realidade alavante. Mais uma bomba tirada contra os manifestantes. Os protestos vão continuar. O que é o Brasil? O deserto de Néga tinha tudo para ser um grande vazio. São 3.131 edições no ar. Liberdade. Partizada de a origem. Está no ar. O SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E a dedicação de muitos profissionais. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.